Olá, eu sou a professora Daniela Segadilha, atualmente eu trabalho no campus São Luiz Monte Castelo, ministrando a disciplina de artes visuais, juntamente com a professora Silvia Lílian. Eu sou a professora Silvia Lílian, de artes visuais do campus Monte Castelo, e estou passando hoje para dividir com vocês uma experiência muito boa que a gente teve ano passado, foi a experiência de levar os alunos ao museu. Essa ação foi pensada a partir da constatação de que a maioria dos alunos nunca havia ido ao museu e que desconhecia a maior parte dos espaços culturais da cidade. Por que levar o aluno ao museu? Porque você dá a ele e a si próprio a oportunidade de viver a arte e no percurso de chegar até o museu, conhecer outras formas de expressão, de comunicação do cotidiano, como por exemplo, sair da escola e observar a arquitetura do entorno, observar a arquitetura onde estão localizados os museus. E esse foi o grande diferencial desta aula desenvolvida de modo bastante peculiar. Diante disso, a professora Silvia Lílian e eu sentamos e planejamos algumas ações. Hoje nós vamos pontuar duas ações. É importante ressaltar que antes das visitas nós promovíamos em sala de aula rodadas de conversas sobre os estilos artísticos presentes nesses museus, a fim de ambientar esse aluno e de promover uma troca e um conhecimento. Nossa primeira visita foi ao museu localizado no Convento das Messeis. Nós fizemos uma segunda visita e dessa vez nós fomos ao Centro Cultural da Vale, que na ocasião exibia a exposição Infinitos, que é uma exposição de cunho contemporâneo que visava a interação dos sentidos entre a obra e o espectador. A experiência educativa significativa é aquela que nos toca. Aquilo que possui uma significação diferenciada, especial. Quando os alunos puderam ali dialogar sobre qual arquitetura da cidade, que lugar é esse que nós estamos passando. E na época a cidade estava toda num clima pré São João e já estava toda enfeitada com as bandeirinhas e ao mesmo tempo fazendo essa dialogia entre as bandeirinhas e a arquitetura do Centro Histórico. É importante dizer também que ao fim dessas ações nós pedimos que os alunos avaliassem de forma anônima ou não, o que eles perceberam e como eles sentiram as visitas. Entrando no museu eles se depararam com uma instalação, uma instalação de superfície toda espelhada. ao olhar para esta obra, segundo o relato deles mesmos, eles tiveram a oportunidade de se ver sobre vários prismas, vários ângulos. E isso é um convite a refletir quem somos, qual o nosso lugar no mundo, o que é conforto visual, uma parede grafitada também, que eles dizem, olha, isso também é arte. E ao subirem, adentrarem os outros espaços de exposição, eles puderam ver materiais distintos, junção entre fotografia e tecnologia, enfim, vale a pena ir ao museu. A maioria deles destacou que de fato não conhecia os museus da cidade e que depois disso alguns até retornaram com as suas famílias para essas exposições. E o outro fato curioso é que parte deles disse não gostar de arte contemporânea, mas a partir desse trabalho, eles desenvolveram outro olhar e alguns até se apaixonaram pelo estilo. E em tempos de quarentena, a arte, ela nos traz essa reflexão. Segundo o Pai Gostrower, somos estetas por natureza. Procuramos a arte, procuramos o que é belo. E o belo não necessariamente é aquilo que é bonito, mas aquilo que transcende. Então que a arte transcenda em tempos de pandemia. Vale a pena e fica a dica. E se puder, fique em casa. E as terras. Obrigada. E as terras. Obrigado.